Oi! Oi, não? Estou aqui visitando uma amiga minha aqui de São Paulo. Está bonita, hein? Olha! 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 Esse casaco é meu? Como é que você confundiu o casaco? Mas foi sem querer, eu não sabia! Desculpa! Ela pega meu quarto, ela pega meu closet, ela pega minha irmã, ela pega minha mãe, ela pega tudo também. Helena, calma! Ela pode pegar um ônibus e ir embora, voltar para Belo Horizonte. O que é isso, Milena? Ah, não! Você passou dos limites. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui em mais um vlogzinho normal de fim de tarde. Hoje quem está filmando é a Manu, não sei porquê, gente. Por isso... Não, não. Por isso, gente, que está ficando assim... Gente, eu não sei gravar, então não liguem. Aí eu falei assim, deixa eu gravar. Ela falou assim, não, mas eu quero gravar. Então não deixa ela gravar. Mas é isso, gente. Vlogzinho de tarde de boa com a gente. Não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal. Então solta a vinheta! E menos que a gente nos inscreva aqui embaixo no Instagram. Yes! Então bora para o vídeo? Bora! Gente, juro, hoje eu estou assistindo bem de tiquinha com essa make. Gente, olha só. Hoje... Eu estou fazendo essa make direto, só que eu fiz um pouquinho mais clarinho, sabe? Gente, olha só. Hoje está muito frio. Olha só o tempo. Por isso olha só a nossa roupa. Nossa roupa está linda. É, não, não. Aqui não está, não. Anax Coen. Gente, é a nossa roupinha de frio porque aqui em São Paulo... Mostra ali em cima. Está tudo ventando, gente. Só venta. Olha que o tempo não tem nada. Sem cor. Sem cor. Sem cor. Então para dar uma animadinha nesse tempo, a gente vai pular na cama elástica. É, pode ser. Bom que esquenta, gente. Porque... A minha blusa é fina e eu estou com muito... Coitada da Lola, né? Porque a minha blusa fica caindo pelo dela, coitado. Gente, olha isso aqui que eu escrevi esses últimos tempos. Olha aqui. Eu escrevi aqui, ó. Maia Mansão. Volta, Maia Mansão! Escrevi aqui, ó. Eles vão portar assim. Família Maia. Vai, vamos pegar o pulo mais alto. Gente, a Milena... Gente, a Milena... Olha, Milena. A gente parece que é nós. Parece um bebezinho, né? É baixinho, né? É. Vai, eu mostrei. Gente, a gente é muito, né, Nika? Um, dois, três e... Uh! Uh! Ai, 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 ai! Gente, olha que eu não estou tendo uma coisa dessa motora. Eu estou olhando para a câmera. Eu estou caindo com as coisas aqui. Vai, de novo. Vamos fazer aqui. Ele olha para cima, olha para baixo, olha para o meio. A gente olha para baixo, olha para o meio e olha para cima. Um, dois, três e... Olha para baixo. Ai, a Milena é maluca. Ela está me mordendo. Ih, gente, ela está frustrada. Ela quieta aqui em cima. Olha só. Olha para baixo. Olha para o meio. Olha para... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Gente, vamos descer, porque a Lola está ficando muito nervosa. Olha só. Vocês vão ver para cá. Oh, Nininjinho. Nininjinho, Nininjão. Gente, é que ela gosta de fazer tudo com a gente. Vamos ver um pouco. Eu acho que eu estou mais frio do que esse calor. Claro, a gente pulou, mas... Gente... Não tem como suar, então. Não tem como suar. Gente, olha. Agora, o que a gente pode fazer? Esse é ladrão. Gente, olha essa dancinha. Olha. Ai, acho que precisa crepe. Hum, mas não vou comer assim não. Comer salgado. Joga, joga. Joga pra lá. Gente, só que eu não sei fazer revés. Olha. Juro. Não. Tudo errado. Gente, juro. Eu não sei fazer revés. Olha só. Eu não sei fazer revés. Olha só. Cadê a gente? Tá. Não está jogando. Olha. Tá tudo errado. Não. Vamos aprender a dar minha. Olha só. Joga pra ela. 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 Depois a gente volta. Bora. Mamãe, produção, voltou aqui pra gravar pra gente. Isso, pessoal. Elas me chamaram pra ajudar elas. O meu já está pronto. É a melhor coisa desse planeta. Crepe e Nutella. Olha aqui, Nutella. Está saindo. Está caindo. Está caindo uma praga. E o seu, Mileninha? Fit. Agora é fit, né, Mileninha? É, pessoal. Se vocês não sabem, a Milena, né? Deu umas alteradas no exame dela. Né? Exame dela de sangue. Deu umas alteradas, assim. Falou que ela estava comendo muito doce. E aí a médica falou pra ela cortar um pouco o doce e ser mais fit. E eu não estou aguentando nem um dia. E ela falou que eu não posso continuar, então. Eu não estou aguentando nem um dia sem doce já. Eu estou aguentando. Eu estou aguentando. Eu estou aguentando com isso. No primeiro dia que eu faço ela já soltou. Bora, gente. Eu vou passar ela e é isso. Bora. Ai, Juju. Eu estou aguentando mais o que a gente vai. Eu estou amando você no fitness. Eu não estou querendo um donut agora, eu juro. Cheio de chocolate. Um dos Simpsons. A gente é melhor. A gente é melhor. A gente vai passar ela. Hum. Oi, amiga. Oi. Não sei onde. Estou indo visitar uma amiga minha aqui de São Paulo. Ela mudou para cá. Aí eu fui embora. Está bonita. Olha. Olha. Está linda. Ah, é seu? O que é isso, Milena? Não sabia o que é meu. Agora você vai falar isso. É. Deve ter confundido. Pegado por engano. O que é isso, Milena? O que é isso, Milena? O que é que tem? Eu, hein? O que é isso? Todo mundo pode ir. Porque ela está normalmente louca, né? O que? Ela está mentindo agora. Porque esse casaco é meu. Como é que você confundiu o casaco? Mas foi sem querer. Eu não sabia. Desculpa. Milena. Ah. Para, né, Milena? Deixa ela. Vai, Anny. Pode ir. Não. Meu casaco não vai. Como assim, Milena? É meu casaco. Eu não fui pegar no sapatelo sem eu saber. Ela pegou minha roupa sem eu saber. Mas foi sem querer. Eu só vou sair e vou voltar. Eu não vou estragar a sua roupa. Eu não quero ser minha roupa. Gente, mas você está com muita implicância. O que é isso? O Léo fica roubando tudo embaixo de mim. Está roubando meu casaco. Eu não estou roubando nada. Ah, não. Não. Não estou roubando. Eu só fiquei aqui visitar vocês. Estou tentando ser sua amiga. Conversar com você. Só que você só está afastando. Eu não estou entendendo. O que é isso? 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 Eu vou pegar meu quarto. Eu vou pegar meu quarto. Eu vou pegar meu quarto. O que é isso? Ela não fica afastada. Agora que vai ficar do lado dela. Milena, vamos lá. Então, ela vai aproveitar tudo. Eu vou pegar minha roupa. Ela pega meu quarto. Ela pega meu closet. Ela pega minha irmã. Ela pega minha mãe. Ela pega minha mãe. Ela pega tudo também. Milena, calma. Ela vai pegar um ônibus e ir embora. Voltar para Belo Horizonte. O que é isso, Milena? Ah, não. Você passou dos limites, Milena. Não, Milena. Não. Ela não passou dos limites. Não. Ela não passou dos limites, Milena. Foi sem querer, Milena. Eu consegui te chamar da roupa. Milena, você nem me usa mais essa roupa. Você sabe, eu vou voltar. Eu nem vou sair mais. Eu não estou aqui não. Está na minha casa também. Milena, o que é isso? Você está chamando, Milena. Ah, não, Milena. Não, Milena, você chamou. Não, você me chamou para vir aqui gravar um vlog para você para fazer isso? Mãe, você não está percebendo. Percebendo o quê? Ela não fez nada. Ah, mas você estava saindo. Mãe, ela está dando uma de falsa, mãe. Por quê? E ela está tentando roubar o meu lugar. Ela está tentando roubar tudo o que é meu. Que isso? A Milena está chapou agora. Não, não está chapou. O que é isso? A Milena pega uma blusa, a blusa aqui você nem me usa mais. Você vai ficar comigo, eu fico com ela. Você até deu meu closet para ela. A minha mãe tem o quarto para ela. Minha mãe só fica atrás dela para conversar. Você também só fica dando de amiga e vamos ver o filme. Vocês estão esquecendo de mim dentro do seu quarto. Se o seu quarto é importante, o que você não deixa ela ficar lá? Você tem o meu quarto, eu tenho a minha sopa, eu tenho a minha sopa e eu estou no chão. Milena... Milena... Milena, olha só. Aquele quarto você não usava mais. Ah, eu vou fazer mais. Ah, eu vou fazer mais. Não vai sair da de novo. Você está chapou, amor. Não. Meu amor. Nada a ver, Milena. Está chapou. Não usa mais nada disso. Ela não pode pensar uma coisa para a menina. Não é delícia. Quem viajou? Olha o que ela está fazendo. Ai, eu não sei porque é difícil. Ela está errado. Porque ela pegou a minha sopa e não tem missão. Ela nem pediu, ela só chegou e voltou. E também, eu não acho que ela também não sabia o que era a opera dela, né? Milena... Ai, mas eu não sei. Eu não sei. Mas a Milena não achava hoje que eu brigava com ela. Porque assim, não é necessário. É, eu acho que as duas estão erradas, né? Eu acho que as duas estão erradas. Porque... Acho que elas têm que ser amigas. Mas elas não conseguem ser amigas. É, porque eu acho assim, que ela tinha que ter pedido, né? Tinha que ter pedido. Só que a Milena também não precisava dessa confusão toda. Porque quantas vezes que a Milena, por exemplo, pega só as coisas sem pedir? É. Né? Então, acho que... É. Complicado. Mas a gente precisa fazer alguma coisa. Não tem como elas ficarem assim. Elas precisam ser amigas. Eu nem sei mais o que eu faço. Porque se eu falo isso com a Milena, aí ela fala que eu tô do lado da outra.